Começou ontem aqui nos estúdios da TV Itararé as pré-audições do Dom Música 2016. Devido ao grande número de inscritos, este ano o processo seletivo ganhou uma nova etapa. A pré-seleção será um processo eliminatório que irá determinar quem segue para as audições que acontecem ainda este mês no Teatro Municipal. E a equipe do Diversidade acompanhou o processo e mostra agora pra você. E as nuvens lá no mata burrando o céu A eterna desventura de viver Mas aço um preto cego dos olhos Este ano serão revelados em Campina Grande mais talentos da música. O programa Dom já começou a sua procura por novos cantores. Música Antes de entrar no estúdio para a audição Os corredores da TV Itararé estavam assim Vozes diversas eram ecoadas Durante mais uma rotina de trabalho Dos profissionais da emissora Música Foi o nome que ele participou Muito obrigado, boa sorte Tchau, Adriana Música Participaram ontem do processo de seleção 30 candidatos Que gravaram suas performances para a futura exibição aos jurados Para o Dom Música 2016 foram mais de 160 inscritos Porque a música é um sonho na minha vida Ideologia, eu quero uma pra viver Foi bem engraçada essa história Foi o meu amigo que ia participar E ele disse que eu deveria participar Então hoje eu estou aqui Um pouco nervosa Eu quero seguir vivendo Eu vou Eu sou um verdadeiro apaixonado pela música Eu tenho um trabalho dentro da música Que é um grupo de teclado Onde a gente trabalha com vários estilos musicais Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar O próprio programa já disse É Dom Revela o Seu Eu tenho uma família de músicos Estou entrando nesse ramo também Já tenho tempo que eu estou tentando E tentar a sorte, né Preste atenção, querida De cada amor Tu levarás só um cinismo A esperança Dança Hoje resolvi mudar Vou tentar Uma das novidades da edição deste ano É a categoria Composição Na qual os candidatos terão a oportunidade De apresentar o seu trabalho autoral Eu participo de alguns festivais Já faz algum tempo Mas eu acredito que o Dom tem uma visibilidade maior Diante da cidade Diante da mídia em si, né Quero sonhar ao seu lado Esperando clarear Essa é a única oportunidade Que um compositor aqui em Campina Grande Tem de mostrar o seu trabalho E não perdi essa oportunidade Que foi vir aqui me inscrever E concorrer com diversos talentos O Dom e a TV Itanaré Estão dando essa oportunidade Para a gente que está aqui Sem poder mostrar o nosso trabalho autoral Mas é que o tempo se fez parar E foi quando eu encontrei você Foi meus amigos que me escreveram Música autoral não é Tipo o que eu penso A forma como eu sinto as coisas Pois quando o menino chorou A saber que a alma grita O que é de dentro Comunicará Você deve estar por aí feliz Vou sair de cena e me abandonar A mais complexa equação jamais resolvida As pré-audições do Dom Música continuam O próximo encontro com os novos cantores e compositores Acontece neste sábado Música 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 Música